Eu não consigo controlar meu coração Sendo mulher ele só vai descendo sim Pode ser grande, pode ser pequenininho Seja gorda ou maquinha, ou danada, tá bom Ai coração aventureiro, vagabundo assomado Coração aventureiro, descendo enraxado Coração aventureiro, todo tempo enrolado Sendo apaixonado Ai coração aventureiro, vagabundo assomado Coração aventureiro, sempre enraxado Coração aventureiro, todo tempo enrolado Sendo apaixonado Eu não consigo segurar meu coração Quando ele derraba e sai e corre atrás E seja alta, seja média ou baixinha Meu coração galinha, sempre tá querendo mais Ele não liga para a classe social Ou seja foda, seja rica, ele quer Ele se amarra, seja nova ou coroa Empregada ou patroa, importante é ser mulher Ai coração aventureiro, vagabundo assomado Coração aventureiro, sempre enraxado Coração aventureiro, todo tempo enrolado Sempre apaixonado Sempre apaixonado É Luciana, Juliana, Marilina, Eliana, Fabiana, Rosiana Ele quer Ele quer É Eliente, é Marilhete, é Jorginhete, é Jorginhete, é Jorginhete Coração aventureiro, sempre enraxado Coração aventureiro, todo tempo enrolado Sempre apaixonado É Marilhete, é Rosto financeiro, é Veselhete, velhete E o que ele quer é Gabriela, Manuela, Rafaela Seja o meu, seja a Bela, só tem que ser mulher Guelinha, Débora, Ritinho, Selminha, Filminha, Marcinha Rosinha, Zinzinha, Lichinha, Cátia, Leira, Verônica, Martins Clotilde, Deide, Nilza, Tereza, Raimunda, Célia, Ilda Severina, Cristiana, só tem que ser mulher Ai coração amertureiro, vagabundo a sonhada Coração amertureiro, sempre rabichado Coração amertureiro, todo o tempo enrolado Sempre apaixonado Ai coração amertureiro, vagabundo a sonhada Coração amertureiro, sempre rabichado Coração amertureiro, todo o tempo enrolado Sempre apaixonado Coração amertureiro, sempre rabichado Coração amertureiro, sempre rabichado Coração amertureiro, sempre rabichado